Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o especialista em tarefas online. Nesse vídeo aqui eu vou passar um pouco da minha experiência, tá? Eu adquiri, né? Esse custo tem mais ou menos 15 dias, vim colocando em prática e nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês se realmente tá valendo a pena pra mim, tá? Então vou passar toda a minha experiência aqui pra vocês, se realmente vale a pena, se é confiável. E no final desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar também um alerta de extrema importância que você aí precisa saber urgente, beleza? Então pessoal, eu tava pesquisando uma forma de ganhar uma renda extra. Hoje em dia é muito complicado você sobreviver no Brasil somente ganhando um salário mínimo, é muito pouco, cara. Então fui pesquisar formas de ganhar uma renda extra e daí eu encontrei um anúncio do especialista em tarefas online. Me chamou muita atenção, mas eu fui um pouco meio desconfiado, falei, será que funciona? Será que realmente paga? Será que vale a pena? Só que como eu tava precisando muito naquele exato momento, né? De adquirir ali uma renda extra, eu resolvi arriscar. Eu fui lá no site, adquiri, tá? Chegou acesso na mesma hora no meu e-mail. E galera, no mesmo dia eu colocando em prática, tudinho certinho, eu consegui fazer R$180,00. Então sim, vale muito a pena, tá? Caso ainda você não conheça o especialista em tarefas online, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o site oficial e vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o site original, aonde você também consegue adquirir com total segurança. E pra você também conhecer, né? Quem sabe você também quer ganhar uma renda extra, porque hoje em dia é muito complicado pra quem ganha um salário ali, se manter no Brasil. Então, pra mim tá valendo muito a pena, eu tô gostando demais, tá? É uma bela de uma renda extra, então se você tá em busca de ganhar uma renda extra, esse treinamento vai te ajudar a você ali, né? Ganhar uma renda extra ou até uma renda principal, tá? Dá pra ganhar uma renda principal tranquilamente, você que quer ganhar de 3 a 4, até 5 mil reais por mês, você consegue com especialista em tarefas online, tá? Então é só aplicar direitinho, colocar em prática, que você também vai ter resultado, beleza? Agora presta muita atenção, galera, o que eu vou falar aqui pra vocês é de extrema importância. O que que tá acontecendo? Tem muita gente, infelizmente, caindo em golpe ao adquirir, tá? O treinamento. Por quê? Estão pesquisando aí em vários lugares e acabam adquirindo falsificado, porque muita gente falsificou, tá? Falsificou, então, cara, hoje em dia é muito complicado, né? Adquirir algo na internet, se você não tiver ali um site correto, você acaba caindo em golpe. Então, por esse motivo, eu vim gravar esse vídeo aqui, e também peguei o site oficial, onde adquiriram Total Segurança, e tô deixando aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, pra você também conhecer o original, tá? O site verificado certinho pra você também conhecer, beleza? Então é isso, pessoal, espero que você tenha ajudado com esse vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. É isso aí, forte abraço e tchau, tchau.